Lua de cristal, quem me faz sonhar, faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino, onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, a luna lá de cima vai me dar Me dá tanta coragem que puder, e não me falte forças pra lutar